Então, pessoal que acompanha a gente através do portal MZ Notícias, aqui é o repórter Sassá e estou mostrando aqui com exclusividade diretamente aqui da BR376 em Ponta Grossa, sentido a Curitiba. Um acidente envolvendo carros e caminhões. Vamos contando aqui, ó. Primeiro aqui essa carreta amarela aqui. Depois esse veículo aqui da Aurora, aqui você já vai vendo também fora de pista aqui. Aqui você já vai vendo esse caminhão aqui também. Essa Mercedes aqui o pessoal já está liberando aqui o trânsito aqui, olha aqui. Você já vai vendo ela amassada aqui. Então são um, dois, três, quatro. Cinco com esse Fiat Uno ali. Seis com essa Kia. Sete com esse HB20. Oito com esse outro carro aqui. Não sei que carro que é esse aqui. Esse é o Almeriva. E mais esse carro aqui que parece-me que não está avaliado. Isso. E mais um caminhão que parou aqui atrás aqui que saímos sem o retrovisor ali. Oito do恩hora. E mais um caminhão que parou aqui. E mais um de pricing.